Oi pessoal, aqui é o Max e este é mais um Domingão do Cão! Mas dessa vez, pra eu não gravar esse vídeo Forever Alone, que nem nos outros vídeos, eu chamei alguns amigos! Tcharam! Eu sei fazer mágica, recalcados vão falar que é a edição. Eu sou o Zoe, eu sou o Kevin e eu sou a... ela é a Peppa. O quê? Melhor a gente sair de perto, ué, concordo. Eu sou a Rebeca! E o que a gente vai fazer agora? Você bem que podia falar pra gente se apresentar, tudo e tal, né? Mas então, se você não quer fazer questão, então vamos colocar aí um tema e fazer qualquer coisa. Então se apresentem, eu vou ali e já volto. Deve ter ido no banheiro. Eu vou começar me apresentando porque eu sou a mais diva dessas galeras daqui. Oh, nada disso! Oxe, gente, mas já é uma treta, não! Xiu, xiu! Eu vou me apresentar primeiro. Só que esse seu cabeção cobre a câmera inteira. Não perguntei. Gosto de ler. Gosto de ler, assistir TV. E também gosto de comer. De comer, todo mundo gosta. Eu gosto de... Eu gosto de fazer tudo. Gosto de lançar, comer música, jogar de videogame. Gosto de se embaraçar nas palavras. E eu gosto de dormir, comer e... E só. É isso, prazer em conhecê-los! Uh, daqui é um abraço! Pronto, gente, voltei! Uh, um rádio! Sai de perto do meu rádio! Hoje, a gente vai ouvir música! Então, a gente vai destruir esse rádio! Partiu! Quero viver aqui! Não! O que foi? Sua cabeça serve como munição! Não! Ops! Eu errei! Já destruímos o rádio! E agora? Vamos falar de sonhos! Precisava matar todo mundo, mas ok! Sonhos, sonhos, sonhos! O que vocês sonharam? Eu sonhei que um dromedário estava correndo atrás de mim, aí ele acabou soltando um bapho super nojento e eu morri. O que é um dromedário? É esse bicho feio aqui. Uou, dromedário do meu sonho! Kevin, para de mentir. Uou! Kevin, você está bem? Não, eu não estou bem. Acabei de sair correndo na rua com um dromedário me seguindo. Eu sou muito triste. Por que dromedários me odeiam? Ai, não estou parecendo! Você tem que repousar, Kevin. Enquanto isso, nós vamos continuar, Domingão do Cão. Uou! Eu sonhei que um bando de gente queria meu autógrafo, aí chegou a Demi Lovato pedindo autógrafo também e no fim ela pediu para a gente dançar juntas e ficamos dançando. Uau, que sonho de diva! Pois é, eu nasci uma diva. E você, o que sonhou? Ah, fala na junta! Verde, 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 verde! Verde! Isso aí não é verde! Ah! Verde, 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 verde! No teto tem verde! Verde, 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 verdão! Sorte para mim e para ela não! Vocês já se resolveram? Já! Eu ganhei! Tuts, 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 tuts! Mua! Tá! Você disse tá? Disse por quê? Tá! 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 Destruir os cenários e maltratar os amiguinhos! Ok! Tá de acordo! Vamos continuar com o programa! Ou show! Ou como você quiser chamar! O que você sonhou? Eu sonhei com... Nada! O quê? Você tem que sonhar alguma coisa pra mostrar que seu dia foi louco! Se você não teve um dia louco! Não teve um dia feliz! Você é muito... Não acredito, Max! Você não se traiu! Se você me bater, você vai parar de falar essas coisas! Claro! A vida é cruel! Ai, eu não falei do que que eu sonhei! Agora que você percebeu! Pois é! Vocês dois! Ai, tô com saudade do Kevin! Que a voz doi... Calma, gente! Eu só tô falando saudades do Kevin! Que... 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 Coca-Cola? Durante a madrugada? É... Foi isso que eu sonhei! Ah... Calma, um minuto! Ah... Minha Coca-Cola de um litro tá vazia! Pois é, pessoal! Os sonhos podem se tornar realidade! É só acreditar! Então é assim que a gente encerra o programa E... Tchê-bou! Tchê-bou! E assim acaba o Domingão do Cal! Ah, e mais uma coisa! Não se esqueçam de sugerir um tema para o próximo episódio E também escolhe um dos personagens E manda uma pergunta Que a gente vai estar respondendo Algumas no episódio que vem Que vai ser no próximo domingo Então é isso! Até o próximo domingo! Uá! Tchau!